Vale a pena ter REITs na sua carteira? Os REITs são os equivalentes aos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. E muita gente recomenda que você compre REITs pra você diversificar a sua carteira. Mas será que vale a pena de verdade? Será que é pra todo mundo? Bom, se você quer aprender mais sobre REITs, fica aqui até o final desse vídeo. Opa, meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador do projeto Família Investidora. E aqui nesse canal, você vai aprender a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior do que você teria com os métodos tradicionais de aposentadoria. Nesse canal, a gente utiliza os ETFs globais em moedas fortes como dólares e euros pra que você possa alcançar uma rentabilidade acima da média. Se você ainda não é assinante aqui do canal, lembre-se, clique no quadradinho vermelho que tá aqui no cantinho da tela, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra você ser notificado. Toda quarta-feira e todo domingo, às 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal pra te ajudar na sua independência financeira. E o Vivo recebendo lá no meu Instagram, se você não segue ainda, anota aqui embaixo o meu Instagram. Vivo recebendo lá a seguinte pergunta. Nilson, vale a pena ter REITs? Como que monta uma carteira de REITs? Vale a pena ter ETFs de REITs como VNQ, XLRE, VNQI? Os REITs são bons pagadores de dividendos? Isso é bom pra mim na minha fase de acumulação? Sim ou não? Então vamos entender um pouquinho cada um desses pontos aqui nesse vídeo. Primeiro a gente precisa entender que existe uma diferença entre os REITs e fundos imobiliários. Um ponto principal é que os REITs podem trabalhar de forma alavancada, ou seja, eles podem contrair empréstimos substanciosos pra que construam mais unidades, pra que eles possam expandir os seus negócios. Então basicamente funciona como uma empresa do setor imobiliário. Um pouco diferente aqui no Brasil, onde os REITs não podem contrair empréstimos, ou se podem, não da mesma forma tão alavancada como funciona lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também os fundos imobiliários, eles são regidos, ou eles são legislados dentro de regras específicas para fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos o REIT basicamente ele é a mesma coisa que uma stock, né? Que uma ação de uma empresa, só que é uma empresa do setor imobiliário. E aí uma característica dos REITs que deve ser a que chamou a sua atenção, é que os REITs têm um dividend yield, ou seja, um pagamento de dividendos, muitas vezes acima de muitas empresas ou de muitas ações norte-americanas. Isso chama atenção. E realmente os REITs, eles foram criados pra isso, né? Pra aquele cara norte-americano que mora nos Estados Unidos, que tem um regime tributário diferente do que nós brasileiros temos com relação aos REITs, O que um americano paga de imposto ao receber proventos ou dividendos de REITs é totalmente diferente do que nós brasileiros pagamos, né? Nós pagamos 30%. Um americano pode pagar 15% ou menos, sendo então um instrumento muito mais atrativo pra quem tem a residência fiscal nos Estados Unidos. Um REIT bem polêmico, por exemplo, que é o Vice, V-I-C-I. Ele é um ETF de cassinos, de tudo com relação aí a entretenimento adulto, por assim dizer. Ele pagou aí ultimamente 6% de dividendos anuais, o que é muito maior do que, por exemplo, os dividendos que o ETF VT, que eu vivo recomendando aqui no canal, paga. O ETF VT, por exemplo, vai te pagar dividendo 4 vezes ao ano. E o total de dividendos que ele vai te pagar, em média, é de apenas 2%. Então o REIT parece, de fato, muito mais atrativo. Se você é um seguidor antigo aqui do canal, você já sabe dos malefícios da gente tentar selecionar ativos. Então montar uma carteira de REITs, ela pode ser muito danosa pro investidor pessoa física que tá ali tentando escolher esses REITs, principalmente baseado no critério de dividend yield ou da rentabilidade da cota e o quanto que ele paga de dividendos. Isso é muito perigoso. Você pode até mesmo comprar uma carteira de REITs de uma casa de research de sua confiança, mas isso, de fato, não vai reduzir o seu risco. A gente sabe que os estudos de Spiva Scorecard mostram que 92% dos gestores perdem pro índice S&P 500, que é o índice aonde você tem os REITs. Se você comprar um ETF como VT ou VOO, você vai ter os REITs todos ali dentro. Mas algumas pessoas querem esticar mais a corda e querem uma rentabilidade extra. Então elas querem focar numa carteira com 8 ou 10 REITs que estão pagando dividendos ali acima, por exemplo, de 5 ou 6% em dólares. Primeiro ponto que eu quero trazer pra sua atenção. Se você tá recebendo dividendos de forma consistente, muita gente monta uma carteira de REITs pra receber dividendos todos os meses. Então o cara consegue pegar um REIT que paga em janeiro e abril e não sei quando, outro que paga em março e por aí vai. E o cara consegue ali com talvez 8 ou 10 REITs receber dividendos todos os meses. Qual é o ponto fraco dessa estratégia? Como você tá priorizando dividendos e você vai perder 30% em impostos por ser um investidor estrangeiro nos Estados Unidos, você tá perdendo grande parte da valorização da sua carteira. Fato que não aconteceria, por exemplo, se você utilizasse um ETF de REITs irlandês, por exemplo. Ou se você utilizasse ETFs de acumulação irlandeses. Porque esses têm 50% de desconto nos impostos sobre ativos americanos. Ou seja, um ETF domiciliado na Irlanda, você vai pagar a metade do imposto que você paga lá usando uma corretora focada em mercado americano, como a Avenue, o Banco Inter, a Nomad, qualquer uma dessas. Segundo ponto, REITs são muito cíclicos. Os Estados Unidos já tiveram mais de uma vez problemas justamente nesse setor habitacional. Óbvio que o REIT não tá ligado somente à moradia de pessoa física. Você tem vários tipos de REITs, como eu te falei. Você tem de entretenimento, como o EPR, que foca em parques de diversão. Você tem o Vice, que foca em cassinos. Você tem o Stag, que foca em indústrias. E vários outros REITs temáticos por setores específicos. Mas esses REITs vão trazer duas coisas pra sua carteira. Uma volatilidade maior, sendo que volatilidade por si só não é ruim. Mas isso vem atrelado a um grande risco do setor imobiliário em um único país. Ah, Nilson, mas eu poderia comprar o VNQ e o VNQI, porque aí eu pego imóveis nos Estados Unidos e imóveis fora dos Estados Unidos. Sim, mas de qualquer forma você está focando em dividendos, vai perder de forma consistente 30%, vai estar colocando a sua carteira num risco de, por exemplo, ela ficar 5, 6 anos, por exemplo, no negativo. Então não existe nenhuma tese que embase essa estratégia de você, na fase de acumulação, ter que ter mais exposição aos REITs do que aquela exposição que naturalmente você vai ter se você compra um ETF como VT, VTI ou VOO, uma vez que os REITs já vão estar ali dentro exatamente no tamanho de mercado que eles representam. E como eu já expliquei para vocês aqui no canal também, que o dividendo por si só ele não é uma estratégia também que a gente tem evidência matemática de que ele vai trazer um ganho maior para você, quando a gente fala de empresas, ações, vamos falar uma ação comum que você conhece aqui, Banco do Brasil. Banco do Brasil está custando R$27, anuncia dividendo de R$2, no dia anterior ao pagamento de dividendo, a cotação da ação fechou ali nos R$27, dia seguinte a cotação abre a R$25, porque a empresa distribuiu caixa, reduziu o seu tamanho ou o seu valor de mercado, aquele dinheiro fez com que a cotação daquele banco, daquela empresa, diminuísse exatamente o mesmo valor que foi pago de dividendo. Então o dividendo por si só, ele não vai fazer a sua carteira crescer. Você focar no mercado de imóveis nos Estados Unidos, também não existe nenhuma evidência de que isso vai te trazer uma rentabilidade maior no longo prazo. Pelo contrário, existe sim muita evidência que se você aguentar, tiver estômago, por exemplo, de ficar 20, 25 anos só comprando o índice americano, você teria um excelente resultado. Quem tem um horizonte de investimento menor, a maioria das pessoas quer investir durante 15, 20 anos, você investir apenas no índice americano já não é uma boa ideia, porque ele pode ficar ali 10, 12 anos no prejuízo ou andando de lado. E a maioria das pessoas não tem estômago nem convicção para conseguir continuar fazendo as suas compras num ativo que está caindo ou que está andando de lado. Então por esse ponto, vamos dizer que o REITs, se a gente pudesse fazer uma brincadeira com ele, que um ETF de REITs é um ETF que vai ter um filtro ali, um fator de dividendos, por exemplo, como tem o SDIV, por exemplo, que é exatamente um ETF que foca nas maiores pagadores de dividendos do mundo. E esse ETF não tem uma performance tão boa. Se a gente olha o Nobel, que é também um ETF que foca em pagamento de dividendos, e a gente compara ele com o próprio índice americano ou com outros ETFs, a gente vê também que ele não tem ali um resultado nosso, que vale a tanta pena você correr o risco de focar em empresas apenas de dividendos, a gente passa a entender que os REITs, eles podem ser uma estratégia para quem está na fase 3, na fase de usufruto. Na fase de acumulação, você traz risco, você perde otimização tributária, porque você deixa de investir nos ETFs irlandeses, que são o melhor veículo para a fase de acumulação, e você investe em ETFs americanos, onde você vai perder ali 30% de impostos de forma consistente, porque você focou em receber dividendos. Fato que não acontece com o VT, como o VT paga pouco dividendo, você perde muito pouco imposto com ele, porque você vai perder 30% de 2 dólares. Porque o ETF VT hoje está na média de 100 dólares, então o dividendo dele seria 2 dólares e alguns centavos, e você vai perder ali aqueles centavinhos. Já REITs, tem REITs que paga 4 dólares de dividendos, dependendo da cota, do valor da cota, vai pagar valores muito altos e você vai receber menos. Então a estratégia de utilizar o ETF de acumulação, ela no longo prazo, ela se paga muito melhor do que você ficar correndo risco de selecionar REITs, porque você ouviu falar que os dividendos são bons para você na fase de acumulação. Agora, na fase de usufruto, Nilson, teria algum problema eu ter uma carteira de REITs? Não teria problema você ter uma carteira de REITs, mas será que ela é a melhor alternativa para você? Se você é um residente americano, beleza, pode sair do vídeo aqui, porque vale a pena para você ter uma carteira de REITs, que seja uma carteira estudada, que você tenha uma parte também com ETFs de REITs, e que isso não seja a maior parte da sua carteira, você precisa ter sua base neutra, você precisa ter os fatores de qualidade nessa fase 3 da sua vida, você precisa ter renda fixa, mas você poderia ter ali um pouquinho em REITs sim. Agora, para o brasileiro que quer viver de renda passiva em dólares, em euros, não vale a pena você mudar para uma estratégia de pagadoras de dividendos na sua fase 3, ou seja, os REITs não são interessantes nem na fase 3 para um brasileiro ou para um português, por exemplo, que também não é residente fiscal nos Estados Unidos, é melhor você seguir com os ETFs de acumulação irlandeses ou ETFs de distribuição irlandeses. Se você dorme melhor, como eu já brinquei aqui no vídeo passado, recebendo, vendo o dividendo pingando na sua conta todo mês, que você faça isso com o menor imposto possível. E aí a gente está falando de ETFs de distribuição irlandeses. E aí você pode pesquisar, se quem quiser colocar aqui nos comentários, sugestões de ETFs irlandeses focados em REITs americanos, focados em REITs em países desenvolvidos ou emergentes, que vão ter essa cobrança reduzida de impostos, pode fazer parte ali de um percentual. Agora, a minha opinião, você já sabe, né? Na fase 3, para mim, o ideal é você ter 40% em renda fixa, e essa renda fixa, geralmente eu divido isso em 4 gavetas, 60% em renda variável, ali trabalhando com uma boa base neutra, com ETFs de fatores, small caps, valor, qualidade, em percentuais ajustados, que vão evoluindo de acordo com a sua idade, para que você não corra risco desnecessário na fase que você mais precisa, que é a fase que você parou de aportar e você está sacando o seu dinheiro. Então, conta para mim, o que você achou desse vídeo? Você tem REITs na sua carteira? Você discorda de mim? Traga o seu ponto de vista aqui, por que você discorda de mim? Por que você acredita que os REITs, sim, devem fazer parte de uma carteira fase 1 ou de uma carteira fase 3? Eu estou doido para ouvir aqui o seu comentário aqui embaixo.